Fique agora com a terceira e última parte do estudo Como provar cientificamente que uma alma não pode sobreviver à morte do corpo apresentado por Newton Ebenezer e participação de Alexandre Bernardes. Queremos avisar que este material é livre para cópia e se você deseja receber este material pelos correios gratuitamente em um CD Ligue para 11 4044 9969 de segunda a quinta-feira das 8h ao meio-dia e das 2h às 6h da tarde. Boa tarde Newton, seja bem-vindo mais uma vez, que Deus te abençoe. Uma boa tarde aos prezados ouvintes e eu voltei outra vez para concluir o restante que ficou faltando porque o assunto é muito longo, né? Pelo menos a primeira temporada, vamos dizer assim, porque eu quero que você volte mais vezes porque eu sei que você terá mais coisas a dizer. É porque uma coisa leva a outra. Exatamente. O assunto vai emendando. Vai emendando. Newton, é o seguinte, eu quero colocar aqui então um texto de pontapé inicial e você vai destrinchando o assunto aí. Gênesis capítulo 2, os ouvintes quiserem acompanhar ou anotar e lerem depois? Gênesis capítulo 2, tá certo? 2, 16 em diante. Que diz assim, Deus deu uma ordem a Adão no caso, ele deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comere, certamente morrerás. Isso palavras de Deus. Ali, Adão era uma alma vivente. Ou criatura vivente. O Newton Beneser vai entrar nesse assunto aí. E para aquela alma vivente, incluindo Eva, Satanás já disse ao contrário em Gênesis capítulo 3, não é? Versículo 4. Então a serpente disse, mulher, é certo que não morrereis. E aí, Newton, o que acontece após a morte? Uma alma sai do corpo, vai para algum lugar, vai para o paraíso, vai para o inferno. O que significa Deus dizer, certamente morrerás? O que significa a serpente ter dito, certamente não morrerás? Vamos lá. Bom, a questão é o seguinte. É você, meu amigo ouvinte, entender e ver qual resposta que você vai aceitar. Se é o que Deus falou, morrerás. Ou se é o que Satanás falou, não morrerás. É lógico que lá na hora, Eva e Adão, eles não morreram. Mas o que aconteceu? Entrou a morte no corpo deles. Eles ficaram com natureza pecaminosa. Eles não tinham essa natureza pecaminosa. Eles adquiriram essa natureza por causa da desobediência. Então, a que conclusão eu cheguei? Eu conversei até com o doutor Silmar Cristo. Silmar Cristo, ele é uma pessoa que realiza palestras na área da saúde, né? Ele é professor lá em Washington. Certo. Em uma universidade. E ele aceitou exatamente o que eu falei com ele, né? A minha ideia é o seguinte. Vamos lá. Você come cenoura, espinafre, pimentão, banana, porque o seu corpo precisa dessas vitaminas. Certo. O espinafre é rico em ferro, a cenoura é rica em beta-caroteno, a laranja tem vitamina C. Agora, aquele fruto da árvore da vida tinha uma substância que alimentava o telômero, né? O que é telômero? É uma enzima que fica na ponta do cromossomo da nossa célula. Nós temos no nosso corpo 200 bilhões de células. Certo. Qual é o tamanho de uma célula? Se você arrancar um fiozinho de cabelo, não é o comprimento, é o diâmetro dessa célula. Ela é menor que aquilo. Então, o homem, ele era, quando Deus o criou, ele nunca foi mortal, ele não é e nunca será. Porque aquele fruto da árvore da vida alimentava o telômero. O que é o telômero? Cientistas descobriram que o telômero é a enzima da longevidade. Se você for no Google, marca a palavra telômero. Faça pesquisa você mesmo e você vai ver. Você vai ver que o que eu estou falando aqui é a pura verdade. Então, o que acontece com o nosso corpo? O homem vivia 800 anos. Aí, por causa da maldade do coração do ser humano, Deus diminuiu. A idade. É. A idade seria 120 anos. É. E Deus diminuiu. Pelo menos a média. O que Deus fez? Ele reduziu o nível de oxigênio em volta da Terra. O que é a atmosfera? Eu vivo na cronosfera. Tem a ionosfera e a troposfera. Depois vem o cosmos. No cosmos não tem oxigênio. O oxigênio só existe em volta da Terra. E nós temos no nosso corpo 63% de oxigênio. Então, o que que aconteceu? Aquele fruto da árvore da vida, com Adão, antes do pecado, ele não tinha pecado. Ele precisava comer daquele fruto para ele não morrer. Era um fruto de cura. Esse fruto mantinha a vida dele eterna, mas sempre ele comia desse fruto. Ele e Adão. No momento em que entrou o pecado, o que que o Criador fez? Ele cercou aquela árvore com anjos, com uma espada flamejante, e retirou essa árvore do jardim. Exatamente. Entendeu? E aí, o que que aconteceu? O homem vive quanto tempo hoje? 70 anos. O que passa disso é um fruto de canseiro. Às vezes atinge 100. Não. 110. Se viver se alimentando bem, não fazendo coisa errada, né? Exatamente. Evitando carne e refrigerantes e massas. Ele vai viver muito mais. O meu pai viveu 93 anos. Entendeu? Mas depois dos 70 foi só um fruto de canseiro. Lê então o que está escrito na palavra. Eu queria ler. Só para ficar claro na medida do ouvinte. Gênesis capítulo 3, versículo 22 em diante. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Exatamente. E viva eternamente. Isso é que é o importante. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra, de que fora tomado. E aí o verso 24 termina. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Você continuando então, só uma brechinha. Quer dizer então que a imortalidade do homem era condicional. Condicional. Olha, eu tenho um texto aqui, é o texto que diz o seguinte. Certo. Ok, eu achei o texto. Manda lá. O texto está em Ezequiel 18, 4. Certo. Eis que todas as almas são minhas. Essa palavra alma, no Strong, ela aparece como human being, ela aparece como self, eu mesmo, como ser vivente, como criatura. Quem é Strong? Só para o ouvinte saber. O doutor Strong, no ano de 1841, ele fez um lexicon. O que ele fez? Ele numerou cada palavra da Bíblia e foi no hebraico para ver qual era o sentido dessas palavras. Legal. Então, para você saber exatamente o que significa aquela palavra, você tem que pesquisar na origem, de onde originou. Ou o contexto. É. Se tiver só o português, o contexto vai explicar. Exatamente, porque a Bíblia que você tem na sua casa é cópia da cópia da cópia. E a palavra espírito, ela significa muitas coisas. Então, você tem que ver naquele texto o que significa a palavra espírito. Por exemplo, e soprou o Senhor Deus o fôlego de vida. Esse fôlego de vida não foi o oxigênio, porque quando Deus fez o homem, ele fez primeiro a célula. Sem ter feito a célula, ele não teria feito o homem. E a célula tem 63% de oxigênio. Então, o homem já estava respirando, porque senão a célula, ele iria morrer. Aí, depois é que Deus soprou. Soprou aonde? Nas narinas. Por que ele soprou na narina? Porque a narina tem ligação direta com o nosso cérebro. Então, ele soprou Nishmat Haim. O que significa isso aí? Que é intelecto. Então, o que o homem tem não é uma... Capacidade de pensar. Então, o que o homem tem, olha que legal, agora está clareando aqui. Então, o que o homem tem não é, de fato, uma alma que, quando a pessoa morre, inclusive, deixa o corpo. Mas é intelecto. Se a pessoa, então, morre, o que volta para Deus é o intelecto dela. Fica armazenado na mente de Deus. É como se fosse um... Ah, vai falando aí, vai. Olha só. Você vai explicar melhor aqui. Ezequiel 18, 4. Ezequiel 18, 4. Marca essa passagem. Quem está dizendo isso é o Senhor Deus. Ele diz o quê? Que a alma morre. Agora, eu pergunto para você. Quantos tipos de alma que tem na Bíblia? Tem dois tipos de alma. Tem uma que morre e tem outra que não morre. A outra é eterna. Me prova isso. Eu quero saber aonde que está escrito na palavra de Deus que tem uma alma que não morre. Não tem. Porque aqui o Senhor Deus está dizendo, a alma que pecar. O que é pecado? É a transgressão da lei. Adão pecou. Eva pecou. Nós somos todos pecadores. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, quando morre, morre mesmo. Morre é morte. É morte, é morte. Contrário da vida. Ninguém vai escapar da morte. Todos nós, um dia, iremos morrer. Certo. Então, o que acontece? Romanos 7, 7. O que diz lá em Romanos 7, 7? Você quer que eu leia aqui na minha? Vamos lá. O que Satanás fez? Toda a alma que pecar, essa morrerá. O que eu vou ler aqui? O Senhor Deus, ele diz, eu sou o teu Deus e eu não mudo. Está na Bíblia, eu não mudo. Romanos, o que eu leio aqui? Romanos 7, 7. Ok. Que diremos... Espera um pouquinho. Deus fala o seguinte, jamais alterarei o que saiu dos meus lábios. Certo. Êxodo. Pode ler. Romanos 7, 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei? Exatamente. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Correto. Então, e aí vem os outros mandamentos, que são dez. Então, olha só. É a lei pecado? Não. A lei serve para quê? A lei é um espelho que mostra o pecado para o ser humano. Certo. Quem é que tira o pecado do ser humano? É Jesus Cristo. A lei mostra o pecado. A lei não tem a capacidade de tirar o pecado do nosso coração. A lei só serve para nos condenar. Só que ela não foi abolida. Ó, vamos abolir a lei do trânsito. O que vai acontecer no trânsito? Uma empresa. Você tem horário para entrar, você tem horário para sair. É a lei daquela empresa. Senta, você tem que bater o cartão, sai e tal. Vamos abolir isso. O que vai acontecer com a empresa? Vira uma bagunça. O governo federal arrecada os impostos. Se o povo não pagar o imposto, vira um caos. Se bem que a empresa cobra demais também, né? Bom, aí já é outro problema, não vou entrar nessa questão. Então vamos lá. O que que acontece? A natureza toda obedece lei. O mar chega até a praia e volta. Exatamente. Entendeu? A nuvem, ela nos dá a chuva e a chuva cai em gotas. Em gotas. Certo. Entendeu? Obedece uma lei da natureza. O vento obedece uma lei. Entendeu? Então, como que você vai acreditar que o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, aboliu a sua lei, a lei que ele escreveu com o seu próprio dedo lá no Monte Sinai? Então, houve transgressão da lei, o pecado é a transgressão da lei, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram. Vamos voltar a posto de então morte lá. Que são provas bíblicas e científicas de que uma alma não pode sobreviver à morte do corpo. O que mais você tem para provar isso para nós aqui? Eu sei que é muita coisa. Apocalipse. Apocalipse 20, que você pode ler? Posso sim. Olha, Apocalipse 20. Vamos lá. Verso 13, olha só. Verso? Verso 13 em diante. 13. Você quer que eu leia ou você lê? Como é que faz? Pode ler aí. Pode ler você. Então, Apocalipse capítulo 20, do versículo 13 ao 15, tudo bem? Isso. Deu o mar aos mortos que nele estavam. Isso. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Ó, aqui na minha Bíblia está... Eu estou lendo a versão ao meio da revista atualizada. Então, a minha é trinitariana. Aqui diz assim, é a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Tá. A morte e o inferno. Ó, o que é ensinado por aí? Que se a pessoa é boa, foi para o céu, né? A alma dela vai para o céu. É, a alma dela... Que se foi um ruim, né? Vai para o inferno. Um assassino, um criminoso, já está no inferno. Mas, a morte e o inferno vai dar outra vez os mortos que neles havia. Estranho, né? Isso aí. Vamos continuar lendo? Lê, lê. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aí termina no 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você falou que tinha um negócio para dizer do livro da vida, não é isso? Exatamente. É o seguinte. Fala para mim. É o seguinte. Cada dia da sua vida, meu querido A20, você escreve uma página da sua vida. E Deus anota tudo isso lá no céu, no seu livro da vida. Quando é que eu vou escrever a última página do meu livro da vida? Eu não sei. Porque eu não sei o dia da minha morte. Só ele sabe. Entendeu? Então, cada dia eu escrevo uma página do meu livro da vida. Entendeu? Isso é uma coisa etérea. Ontem, até o meu amigo Alberto, ele que deu essa palavra... A te ouvindo. Então, ele falou assim... Então, o caráter... Porque o caráter é formado no nosso intelecto. E a única coisa que nós vamos levar para o céu. Exatamente. O caráter. E é uma coisa etérea. Então, mas isso fica registrado lá. Agora, o que é que sobra? Olha só. J 34, 14. Você não sabe. Deus está dizendo que eu posso retirar de você tanto o seu fôlego. Fôlego é a respiração. Quanto o seu espírito. Esse espírito é nishmat. Nishmat shayim. Que no hebraico quer dizer intelecto. Então, Deus não vai tirar a alma nenhuma de você. Ele vai tirar de você o intelecto. A respiração desaparece porque o que é que eu respiro? Eu respiro oxigênio. O oxigênio é a gasolina do meu corpo. Então, no momento da morte, eu paro de respirar. Eu queria, então, apertar você. Tem uns textos, por exemplo... Porque se eu for dizer, então, por exemplo... Alguém já alegou assim... Ah, mas se eu for substituir a palavra espírito por fôlego de vida... Então, vejam só esses textos aqui... Como ficariam estranhos e esquisitos de serem entendidos. Eu quero que você já abra aí, ó... Nesses textos aí, tá? Que a gente vai fazer um negócio bem bacana agora, bem legal. Tome nota pra você anotar esses textos. Tu mostra pra mim alguns textos aqui. Isso, eu quero fazer uma dinâmica agora. A palavra fôlego... A palavra fôlego no hebraico... Fôlego ou respiração... Certo. Ou fôlego. R-U-A-H. Exato. R-U-A-H. No grego pneuma. É. Espírito Santo é R-U-A-H-O-D-E-S. É no grego... Pneuma. Pneuma. Sim. De onde vem a origem da palavra pneu, quer dizer, cheio de ar. Isso. Né? Então, o que que acontece? No hebraico, R-U-A é fôlego. O problema é o seguinte, na Bíblia aparece, às vezes, R-U-A como espírito... Hã. E, às vezes, R-U-A como intelecto. E eu vou provar isso agora. Por exemplo, Romanos 1, 9. Tá aqui, ó. Romanos 1, 9. Vamos lá. Porque Deus é minha testemunha... Não sei se você já achou aí em casa. Eles vão anotando lá. É, porque Deus é minha testemunha a quem sirvo em meu espírito. Ora, se for fôlego, né? Ou vento, pode ser vento também, né? R-U-A também pode ser vento. Porque Deus é minha testemunha a quem sirvo em meu fôlego. Como é que você vai servir a Deus com seu fôlego? Não. Então, no hebraico, na Bíblia ortodoxa judaica, há quem sirvo em meu nishmat. Intelecto. No meu intelecto. No meu entendimento. No meu raciocínio. Entendeu? Vamos ver um outro texto. Vamos lá. Coríntios 5, 5. Qual? Primeiro ou segundo de Coríntios? Primeiro Coríntios 5, 5. Primeiro de Paulo aos Coríntios 5, 5. Para entregar a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Se eu for colocar fôlego, então ficaria esquisito, porque parecia que salvaria fôlego. Exatamente. Qual é o sentido então aqui? É nishmat. Intelecto também. Mente. Caráter. Para entregar a Satanás para a destruição da carne, para que o meu caráter, o meu intelecto, o meu raciocínio, o meu entendimento seja salvo no dia do Senhor Jesus. Legal. Entendeu? Então é completamente diferente. Olha só. Vamos lá. Olha só. Atos 20, 10. Antes de você ler, comenta a tradução. Entendeu? Ah, tá. Olha. O problema é o seguinte. Eu tenho 50 traduções. Eu tenho 50 traduções diferentes. Sim. Eu estudo 3 horas todo dia. Então, eu vou dar um conselho para você. Se você quer entender verdadeiramente a Bíblia, entendeu? Não acredite em nada que o seu pastor disser ou que eu disser aqui também. Exatamente. Vai lá e estuda. Por você mesmo. Por você mesmo. Para você chegar ao entendimento. Atos 20, 10 diz o seguinte. Tá. Qual a tradução? Está escrito? Aqui está. Almeida atualizada. Almeida atualizada. Vai. E Paulo desceu e caiu sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis. A sua alma está nele. Correto? É. Outro texto diz assim. Pera aí. Agora você vai ler esse texto em outra tradução. Isso. Não é isso? Fala a tradução para mim. Não vos perturbeis. Isso. Entendeu? Não se assuste. A vida está nele. Qual a tradução que você leu agora? Bíblia Inglês em Comum. Tá. Agora, vamos na ortodoxa judaica. Essa eu quero ver. Vamos lá. E tendo descido, Shaul caiu sobre ele e tendo-o abraçado, Rav Shaul disse, não se perturbe, porque a sua nishma está nele. Que beleza, hein? O que é a nishma? É o raciocínio. Quer dizer, ele está pensando, ele está vivo. Porque olha só, olha só. Eu vou dar um exemplo da minha tia Olga, uma pessoa maravilhosa. Ela faleceu, a mente parou de funcionar. Certo. Quando falta oxigênio no cérebro, a mente para de funcionar. Só que o coração continuou batendo. É o caso do Schumacher hoje, né? Então, quando é que o homem tem morte? Schumacher é aquele ex-corredor de Fórmula 1. Exatamente. Ele está em coma. Está em coma ainda. Certo. É. O coração dele bate, né? Mas ele só tem vida vegetativa. Praticamente ele está morto, porque ele não pensa, não raciocina. Entendeu? Entendi. Então, isso aconteceu em relação à minha tia, né? O meu pai ficou com Alzheimer. Com Alzheimer. Dois ou três anos. Agora, imagina. Então, o meu pai morreu, ele ficou doente, não sabia nem quem era. Ele próprio, se ele saísse de casa, ele não sabia voltar. Esqueceu tudo. Ele era professor de matemática da Universidade de Mackenzie. Ele não lembrava mais nada, nem de cálculo, de análise, não lembrava mais nada. Então, quer dizer, a alma dele saiu e foi para o céu doente? Com Alzheimer. É, é. Com Alzheimer. Exatamente. É interessante. De jeito nenhum. Algo para se pensar. O que subiu para o céu foi até o último dia em que ele estava raciocinando. Ficou escrito no livro da vida. Ah, por isso que quando as pessoas... O livro dele foi selado quando a mente parou de funcionar. Por isso que quando as pessoas ressuscitarem, olha só que interessante, haverá duas ressurreições. Eu sei que isso não vai dar para você ler muita coisa a mais. É interessante que haverá duas ressurreições. Uma para a vida eterna, outra para a morte eterna. Então, a ressurreição de justos e de ímpios. Aí, agora dá para entender a questão do Neshima, do intelecto, que é realmente o que volta para Deus. E não uma alma desencarnada. Porque quando as pessoas ressuscitarem, elas ressuscitarão com as mesmas disposições mentais que levaram consigo para a sepultura. Exatamente. E não pode existir uma alma, uma alma invisível e imaterial com raciocínio. Porque todo tipo de raciocínio, todo tipo de memória, tem que estar registrado em algo material. Entendeu? O meu conhecimento, eu registro onde? Eu registro no papel, eu registro no pendrive, eu registro no CD e no meu corpo. Onde é que está registrado o meu conhecimento? Nos meus neurônios. E é isso que tem a ver com a questão do livro da vida, né? Cessam, não funciona mais. Todo o meu conhecimento passou. E é isso que tem a ver com a questão do livro da vida. Exatamente. Então, alma, resumindo, é a pessoa em si, o ser humano como um todo. Então, alma... É um ser holístico. É espírito, corpo e alma, né? Não, espírito, corpo e alma é o seguinte. Corpo é baixar, né? Espírito é ruar, porque a palavra espírito tem vários significados. Tá. E alma é nefeste. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o doutor Strong. Nefeste tem a ver com o que mesmo, nefeste? Tem a ver com o que em si? Nefeste? Alma ou criatura. Ou human being. Olha, quer ver? Tá. Eu tenho um texto aqui. Inclusive, vou passar pra você. Ó aqui, ó. É êxodo 1, 5. Marca aí. Tá. E todas as almas que saíram nos lombos de Jacó foram 70 almas. Uhum. Êxodo 1, 5. Isso na versão standard americana. Na Bíblia em inglês básico, e toda a descendência de Jacó foram 70 pessoas. Pessoa, e então o que que a alma é? A alma é a pessoa. Agora, vamos na Bíblia ortodoxa judaica, entendeu? E eram de 70 nefestes que saíram da casa de Jacó. Então, eu peguei 50 versões da Bíblia, uma diz que é pessoa, né? Outra diz que eram 70 indivíduos, e outra diz que eram 70 almas. Que é tudo a mesma coisa. Parte final, então, aquele negócio lá, que tem uma palavra difícil lá de mencionar. O que que você descobriu aí? É, cientistas descobriram que o seu corpo obedece a um ciclo circadiano. Circadiano. O que que é? Todo dia você precisa se alimentar, você precisa dormir, andar, exercitar, porque o seu corpo precisa disso, né? Mas o doutor Hallberg, quem é o doutor Hallberg? É do Laboratório de Cronobiologia da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Ele documentou a existência do ciclo do ritmo do sétimo dia. De sete em sete... Tá tudo provado cientificamente. De sete em sete dias, né? O nosso coração, no sétimo dia da semana, ele bate mais lentamente. Sim. Você produz menos hormônios, né? E isso não é só com o homem, é com os animais também. Legal. Então, o que que eu quero dizer com isso? Isso. É que lá no Éden, Deus fez o sétimo dia pra você descansar, porque o seu corpo precisa de repouso. O homem só pensa em ganhar dinheiro e trabalhar, trabalhar e tal. Não, meu amigo, para. Fique em contato com a natureza. Eu não vou ter tempo de ler uma série de provas, mas eu quero só... Qual é o contexto que você quer usar pra aplicar isso aí no que se refere à questão da alma? O que eu quero dizer é o seguinte, olha só. É Hebreus 4. Hebreus 4 é o seguinte. Eu já escutei várias vezes, inclusive aqui nessa rádio e na televisão, de que no Novo Testamento não tem um verso que manda você descansar no sétimo dia, que manda você guardar o sábado. Certo. Então, vamos ver se não tem. Olha o que que o Senhor Deus diz. Hebreus capítulo 4? Verso 9. Você quer que lê nessa versão? Você vai lê nessa versão aqui da Bíblia... De Jerusalém. Bíblia de Jerusalém. Capítulo 4, verso... Verso 9. Ah, vamos ver aqui. Versículo 9. Olha que coisa maravilhosa. Por isso ainda fica em perspectiva para o povo de Deus um repouso de sábado. Isso na versão da Bíblia de Jerusalém. Exatamente. Repetindo. Por isso ainda fica em perspectiva para o povo de Deus um repouso de sábado. E se você lê o capítulo inteiro, meu amigo, leia em casa, que não vai dar tempo. Deus falou assim. E jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. E esse mesmo capítulo diz o seguinte. Se você ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. Entendeu? Certo. Tem pessoas que não... Aí está falando de repouso sabático. É hebreus. É Novo Testamento. Agora o ouvinte lá do Tula... Não é repouso domingático, não. É repouso sabático. Entendeu? É porque esse assunto é polêmico. Agora, o ouvinte lá do outro lado, ele quer entender qual é o significado dessa questão que você levantou agora do sábado em relação a esse assunto da morte, em relação à questão da alma, ou qual a importância do sábado para a alma em si, que é a pessoa em si. Onde que você quer chegar? Porque é isso que ele deve estar pensando lá do outro lado. O nosso corpo, o seu corpo e o meu corpo, ele precisa parar um dia e entrar em contato com a natureza, ver a beleza de Deus. Ou você vai visitar alguém no hospital, vai no presídio visitar as pessoas que estão lá, entendeu? É para fazer o bem ao próximo. Jesus curava no sábado. É isso que você tem que fazer. Ajudar as pessoas. Jesus colheu espiga no sábado, não foi para vender as espigas. Foi para comer. Entendeu? Nunca proibiu a gente de comer. Então agora acho que eu estou entendendo onde você quer chegar aqui. Porque o Neshima tem a ver com a questão do intelecto. Exatamente. Isso tem a ver com o desenvolvimento do caráter. Exatamente. E o sábado então é uma bênção que Deus deu para colaborar com esse desenvolvimento uma vez que cuidar do corpo também tem a ver com a questão da transformação do caráter. Exatamente. Porque meu amigo, lá no céu, existe uma árvore da vida que você vai comer do fruto dessa árvore. Entendeu? Você nunca será imortal. Você vai ter que comer do fruto da árvore da vida lá no céu. E no céu você vai guardar o sábado. Porque Jesus guardou o sábado. Os discípulos guardaram o sábado. Maria, a mãe de Jesus, guardou o sábado. O apóstolo Paulo guardou o sábado. E eu quero finalizar com Atos 24, 14. Pois é, o tempo já foi lá. Atos 24, 14. Bem de pressa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque, olha só, você deve estar dizendo em casa, isso é coisa de seita. Entendeu? Isso aí foi tudo abolindo. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aí. Atos 24, 14. Porém, confesso-te isto, que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus, de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Exatamente. Se isso é coisa de seita, o apóstolo Paulo é da minha seita também. Então, agora eu entendi a colocação que você fez da questão do sábado, na questão da saúde mental. Claro. Porque temperança também é um assunto que envolve a transformação do caráter, uma vez que o corpo, mais a alma e o espírito devem ser conservados e repreensíveis para a vinda de Jesus. 1 Tessalonicense 5, verso 23.